Derico Ciotti Tenho a honra de falar a primeira vez com o Derico Ciotti, né? E aí? Cheguei no programa quinta-feira, quase uma semana depois, Derico, que prazer estar com você. Pra quem tá no YouTube, no Facebook, ele tinha me mandado uma foto aqui no WhatsApp. Que tal se eu entrar assim? Tava de secos e molhados, mas aí não deu certo, né, Derico? Sensacional! Um dia eu aparecerei no estúdio da CBN devidamente paramentado para fazer esse programa. E o Derico, né? A gente foi combinar a pauta. O que o Derico vai tocar hoje aqui no programa? Em sua homenagem! Em sua homenagem! Pô, mas que honra, hein, Derico? Que isso, hein? Ah, que isso! Estamos começando. É o seu debut. O seu debut aqui no Tempo de Música merece todas as laureas e todos os glamours possíveis. Diga lá, o que foi combinado, o que você pediu pra eu tocar hoje? Olha, eu falei, bom, você tá pedindo pro Marco Guariz escolher a música, vai escolher a samba, né? Que é meu gênero preferido. Aí... Da lista que o Derico passou, nós escolhemos Martinho da Vila como assunto hoje. Martinho José Ferreira, meu amigo! Martinho José Ferreira. Bom, você já deve ter encontrado com ele algumas vezes, né, Derico? Já toquei com ele. Já tocou com ele? Já tive o privilégio. E o samba, ele não... Nem sempre ele tem os instrumentos de sopro, né? Mas deu pra adaptar. É, então, porque sim, na verdade, quando você falou Martinho da Vila, eu falei, pô, que legal, vamos tocar Martinho da Vila. Só que o Martinho da Vila, as músicas do Martinho da Vila, tem muita coisa que é... A melodia é muito curta, na verdade, né? É muita letra, ele conta uma história, tem muito ritmo, samba e tal. Mas a melodia, pra uma música instrumental, pra eu fazer instrumentalmente a música, ela se repete muito, né? Então, eu escolhi aqui algumas músicas pra tocar pra você, que são músicas clássicas do Martinho da Vila. Antes de eu tocá-las, eu só vou passar uma régua para que os ouvintes e internautas que estão ligados aqui na CBN, no Tempo de Música, no Estúdio CBN, Saibam quem é Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila, que tem 84 anos de idade, nascido dia 12 de fevereiro de 1938. E ele é carioca, ele tem 55 anos de carreira. Então, é um cara que tem 56 álbuns gravados, 56 álbuns gravados, 13 livros editados, que ele escreve livros também. Aliás, ele já foi no jogo algumas vezes pra falar sobre os livros dele e tal, tinha nada a ver com música, acabou cantando, mas o negócio era outro. Três Grammy Latino, melhor samba e enredo da Vila Isabel em 2013, o prêmio foi dele. Ele foi em 2018 o tema da Unidos do Peruche, em comemoração aos seus 80 anos. E pelo que você me disse, ele vai ser de novo o tema agora, né? Do Carnaval. Na Vila Isabel, e se eu te falar que eu estava na Sapucaí em 2013 e no Anhembi em 2018, nesses dois momentos que você destacou aí? Nesses dois momentos da Vila Adê. Ele tem cinco prêmios sharps e dois prêmios shell da música brasileira. Então, ele é um cara, além de ser uma referência para o estilo do samba no Brasil, ele é uma referência do artista, do músico brasileiro, do compositor e do cantor para toda uma vasta geração de músicos e intérpretes da nossa música brasileira. Então, Martinho da Vila, o seu pedido, muito me honra poder tocar para você esta música primeira de 1969, que jogou Martinho da Vila para a fama, que é essa aqui, ó. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Sensacional! Eu estou aqui desse lado tentando interpretar qual será a situação de Marco Guarizzo agora no outro lado do vídeo, sambando e cantando essa música sem que vocês estejam ouvindo e percebendo. Estou certo ou errado, Guarizzo? Olha, eu segurei para não cantar olá em cima do seu instrumento, mas quem viu no YouTube já viu batendo na palma da mão aqui na minha casa. Todo mundo é bamba! Sensacional, né? E essa aqui, ó, de 1969, cara. Essa é de 1969. Agora tem duas que eu vou tocar que também são ícones da música brasileira e do clássicos da música dele. Essa aqui de 1974, essa aqui, ó. E aí, ó. Na voz de Elza Soares, canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. É sensacional, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. É isso mesmo, Guarizzo? Nunca foi tão atual, né? Essa não perde a periodicidade, né? Porque a gente está esperando a vida melhorar sempre, né, Derico? Exatamente, e sempre cantando e se divertindo e levando a vida no otimismo e na alegria de se viver, não é mesmo? Sem dúvida. Martinho tem... E essa aqui, ó. Também de 1974, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é engraçado do jeito de falar, né? Por exemplo, tem algumas histórias dele, né? Aquela felicidade, passei no vestibular, ele contou o que aconteceu quando ele estava na aeronáutica, né? Que um colega ia se formar, não convidou ninguém, aí ele fez a música para o cara. E agora, ele é sossegado, né? Ele vai falando com aquela meiguice dele e tal, e tem uma vida, tem uma história, ele é muito legal. Olha, foi uma grande homenagem que a gente pôde fazer, viu? Marcelo Crembu aqui, brasileiro que não gosta de samba, bom sujeito não é, ele tá falando. Não é. Posso fazer a saideira aqui, ó? Por favor. Já tive mulheres de todas as coisas, de todos os jeitos, de todos os sapores. Essa é a outra que eu vi. Essa é maravilhosa. O Martinho deu uma entrevista, Derico, uma vez, que alguém chegou para ele e falou que essa música era para o público gay, porque já teve mulheres de todos os tipos. Ele deu risada, né? Claro que não era a intenção, né? Mas ele falou, então tá bom, pode ser. Ele pode, né? Ele que é o compositor, ele pode em tudo, pô. Martinho da Vila, sensacional, que estreia, hein, Derico? Ó, Marco, eu espero ter conseguido atender ao seu pedido e não tê-lo frustrado com as minhas interpretações aqui instrumentais de um ícone da nossa música brasileira. Você nunca frustraria, mas não é porque o Marco Guarizzo tá aqui que toda semana vai ser samba, viu? A gente volta com um ritmo diferente na semana que vem, hein, Derico? O que você quiser. A gente tinha colocado uma lista que a gente pode até começar a colocar aqui algumas coisas mais de samba, João Nogueira, próprio Diogo Nogueira. A gente colocou aqui mais gente. Depois a gente vai, vixe, tem tanta... E, ó, posso te falar, todo mundo que tá ouvindo adora samba. Não tem quem não goste de samba, então é sempre bacana no meio da tarde você poder curtir no rádio um samba bacana, gostoso, muito bom. Nossa, e ficou muito legal no instrumental também. Derico, grande abraço pra você. Tá começando a chegar pedido aqui, mas a gente tem outros compromissos no programa. Se não tocava, Madalena, tocava tudo que estão pedindo aqui. Ah, vamos embora, mas não faltará oportunidade. Dessa hora que vem estaremos juntos. É isso aí, Derico. Grande abraço pra você. Beijo grande, beijo pro Bolacha também. Valeu, galera. Até semana que vem. Universo de... Universo de...